Olá gente, tudo bem com vocês? A gente se encontra mais uma vez para uma aula de história. Eu sou Danilo, sou professor de história, sou homem negro, tenho o cabelo bem caspado, um baixinho mesmo, tenho um pouco de barro, um pouco de bigode, estou sentado vestindo uma camisa grafite, um galego branco. Atrás de mim tem alguns logos da Secretaria de Educação, da Secretaria de Feira. É isso, vamos que vamos. Pessoal, hoje a gente vai conversar sobre o pensamento e a cultura do final do século XIX. Esse é o tema de nossa aula hoje, a gente vai estudar. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre alguns formas de pensamento, positivismo, marxismo e liberalismo. São três filosofias que a gente vai estudar. É importante estudar isso porque, apesar de serem correntes de pensamento que estão lá no século XIX, elas estão muito presentes nos dias de hoje. Elas influenciam muitas coisas nos dias de hoje e até no debate político, e até no debate da internet também. Acho que até no YouTube, no Twitter, no Instagram. Volto e meia, quando alguém faz um comentário político, às vezes você nem saber, ele está se orientando nesse debate de positivistas, marxistas e liberais. Mas eu espero que no final da aula vocês estejam bem informados quanto a isso, mas eu não tenho nada para participar do debate. A gente começa pelo positivismo. O criador do positivismo é esse rapaz aqui, chamado de Augusto Contes. É. Ele acreditava que a ciência era a grande ferramenta de compreensão. Compreensão da natureza, mas também compreensão do comportamento humano. Aí ele teria dito essa frase aqui. Ele disse essa frase aqui, que eu acho que expressa bem o pensamento dele. Provarei que o número de leis que preside a existência humana é igual ao número de leis que explicam a queda de uma pedra. Ou seja, para ele, o comportamento humano era determinado por leis naturais, da mesma forma que uma pedra que você solta e cai no chão é determinada pelas leis da física. Assim pensava a ponte. E ele tinha... Ele também acreditava que a sociedade deveria ser regida com mão de ferro, que a sociedade deveria ser regida sempre buscando uma ordem. Uma ordem como ele via a natureza e que essa ordem acabaria levando ao progresso. A frase de nossa bandeira é inspirada no pensamento positivista. E esses positivistas, eles estão muito presentes na história do Brasil. E o exército brasileiro tem uma formação bastante, até hoje, baseada no pensamento do Augusto Conte, no pensamento positivista. A outra corrente de pensamento que eu quero trazer para vocês é o marxismo, que foi fundada por esse rapaz aí, Barbuda, que tem o chamado Calmar. Só um detalhe ali na aula, a gente percebeu a mão dentro da camisa, né? O século XIX era o padrão de tirar foto. Então, se for tirar uma foto e estiver inspirada no século XIX, volte a mão dentro da camisa. Marx e ele acreditava que a sociedade, ela passava por facilidade capitalista, ela passava por crise. E que essas crises faziam a renda concentrar cada vez mais nas mãos dos ricos e poucos nas mãos dos pobres, gerando uma massa de pessoas cada vez, de trabalhadores cada vez mais pobres. E o Marx começou a fazer um pensamento que iria embasar a luta desses trabalhadores pobres e criou um programa político para essas pessoas, que seria o socialismo e o comunismo. Então, está aqui essa representação de Karl Marx quando ele lançou o livro dele chamado O Manifesto Comunista. Basicamente, esse pensamento de Marx, ele buscava, através do comunismo, erradicar a pobreza e que uma sociedade em que não houvesse nem mais patrões, nem mais empregados, mas no qual os meios de produção, as fábricas, as minas, as fazendas, não pertencessem mais às pessoas ricas, mas fossem compartilhadas por toda a humanidade. Essa era a base do pensamento marxista, que inspira até hoje muitos movimentos sociais, como CUT, MST, MTSP, que a gente vê fazendo manifestação, muitos sindicatos hoje em dia, alguns partidos políticos que a gente aponta como partidos de esquerda. Todos eles têm lá na base do seu pensamento um pouquinho, um bocão das ideologias que foram pensadas por Karl Marx. E o liberalismo? O liberalismo foi criado por Rado Smith e no século XIX tinha esse rapaz aqui, o John Storchimil, o principal pensador. ele pensava, Storchimil, que a sociedade deveria se basear nas pessoas, que o indivíduo era o centro da sociedade e que, inclusive, nunca havia um Estado definir quais eram as regras, qual era o melhor modelo de se organizar na sociedade, mas isso deveria ser definido pelos indivíduos, porque ele acreditava na comunidade, ele acreditava nas pessoas, e ele pensava que esses pequenos grupos é que deveriam acabar se organizando sem muita influência desse agente externo pelo Estado. Ele pensava a ação do Estado nas unidas pessoas como sempre uma ação de violência, e ele pensava na pequena comunidade e no indivíduo um elemento de liberdade. E aí ele dizia, uma frase que é muito, uma frase dele que ficou muito famosa é essa, no final das contas, o valor do Estado é o valor dos indivíduos que o compõem, ou seja, o indivíduo primeiro e da junção dos indivíduos você faz o Estado, você pensa primeiro no Estado, você pensa sempre no indivíduo, e você sempre busca a pequena organização, a organização da comunidade, apontar a organização do bairro, e não organizações maiores como organização de países. Então, pessoal, a gente está vendo aí essas três correntes, positivismo, liberalismo e narcisismo. Cada uma delas aponta para uma visão de mundo. O positivista, ele está vendo a ciência e a ordem, uma sociedade autoritária, com um presidente forte que vai, através da ciência, levar a comunidade ao progresso. O marxismo, ele busca destruir a sociedade capitalista e colocar em seu lugar uma sociedade socialista, onde não vai ter nem rico, nem pobre, nem patrão, nem empregado, mas onde os bens serão compartilhados. E o liberal, ele está buscando sempre a saída da pequena comunidade, dos pequenos grupos, buscando sempre a valorização do indivíduo, em detrimento a esse pensamento maior. É muito, é que essa corrente liberal nos últimos anos, e principalmente na internet, ela tem ganhado muita força. Tem havido muitos jovens que estão aderindo a esse pensamento, entendendo que o Estado e as regras que ele cria não seriam a melhor forma de se organizar. E qual dessas três ideologias é a mais completa? Qual é a mais ideal? Qual delas deve ser tomada mais como inspiração? Isso, como vai me dizer, são vocês. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão notar que cada um dos slides que eu apresentei, tanto o do positivismo, quanto o do liberalismo, quanto o slide que eu apresentei sobre o marquismo. Ele tem uma frase, uma frase que é vinculada ao pensamento de Marco, Escortemil e Augusto Contes. O trabalho de vocês é que vocês vão chegar, vão repassar esse slide e vão ler essa frase com todo o cuidado, vão ler, vão refletir cada uma dessas frases. E aí, vocês vão escrever o que vocês consideram que a compreensão que vocês fazem a respeito de cada uma delas. levando em conta o que eu estou explicando, levando em conta o que vocês vão pesquisar sobre o contexto, vocês vão apresentar o pensamento. Só que, além de apresentar o pensamento, eu quero que eles se posicionem criticamente quanto a isso. Essa é a tarefa de vocês. Vocês vão ler pelo menos uma frasezinha de Marco, Escortemil e de Contes, e vão entender o que eles querem dizer e vão se posicionar criticamente quanto a isso. não tenham medo de escrever, não tenham medo de pensar, porque essa atividade funciona à medida que o juízo queima. E aí, eu quero que vocês se dediquem muito a isso. É isso, minha gente. Essa é a aula, essa é a tarefa, e eu desejo que vocês fiquem muito bem e estou ansioso para encontrá-los semana que vem. E espero que vocês queimem muito a cabeça, mas que, no final, quando queima a cabeça, a gente fica mais inteligente. termina a atividade mais inteligente do que estão agora e mais capazes para atuar no mundo, para comentar, para falar e para se posicionar sobre os problemas que a gente tem hoje. Certo? Um abraço e até semana que vem. Tchau. 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 Tchau.